Zezocas, a qualidade aumentou para caraças de um avião para o outro. Olha aqui a sensibilidade, já viste? Olha aqui, uma sensibilidade brutal agora sali. Olha aqui, o outro era o aviço mesmo que era antigo, não é? Mas agora que tens isso vais dormir. Ah, mas não tens é coisa agora, não tens é o comando, o outro tinha o comando. Olha e olha aqui, aqui os fones ligam ali. E vai dormir. Vai chamar para o avião. Olha, o outro nem dava para fazer isto. E a filmes novos, olha aqui. Aqui tem outra lista de filmes. Vi com o Gonçalo, este aqui, Adam Driver, 65. E depois eu sozinho vi, aqui está a Megan. Esta boneca é uma maluca. Se calhar agora, vou-me por em trateira aqui a ver este... O Lamborghini, tens? Ai, nem mais jogos, Zé. Ai, acerta-se do cartelzinho, esquece. Vou fazer mais gameplays aqui hoje. Ai, olha aqui, vai lá ver este aqui. Stop the All In. A cena é que não tens o comando, será que tens que pedir a eles? O Gonçalo veio a jogar solitário o caminho todo. E teve a jogar, estiveste a jogar o peixe também. Ganhei o peixe, ganhei, ganhei o jogo. Olha aí. Atapaga. Ai, é que por turnos. Detesto, não vou jogar. Não curto nada. Olha lá, olha lá, olha lá. É por turnos, olha aqui. Seis Oc, este é gameplay muito da Pro. Olha ali. Encontrar isto aqui espalhado. Conseguem encontrar um bumerangue aqui. Olha ali, bumerangue. Muito da Pro, Gonçalo. Tem um problema. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou jogar o arreek, está ali. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.